A Mãe Eu tentei fazer um poema, porém eu não consegui Pois são tantas qualidades, um pouquinho que assim eu nunca vi Eu tentei comparar com a rosa a sua grande beleza A rosa entristeceu, tá morrendo de tristeza Tentei comparar com a lua, mamãe, o brilho que você tem A lua escureceu, comparei com o sol também De repente a noite aconteceu, o sol não mais caiu Então eu fiquei pensando, mamãe, quão grande é o seu amor Então eu fiquei pensando, mamãe, quão grande é o seu amor Filhos e filhas, vamos Vamos nos dar as mãos Vamos cantar pra mamãe Armar a alegria no seu coração Filhos e filhas, vamos Expressar nossa gratidão Para elevar a mamãe Fazendo feliz o seu coração Para mais Estive pensando Em tudo O que você é Beijo, mamãe Te amo